Falando de moda na Colt Ribeirão Preto Boulevard, trazendo as tendências em uma coleção maravilhosa. Hoje nós vamos falar da tendência das mangas bufantes. Elas, como esta por exemplo, que vem com tudo na coleção. E a Colt traz ela em diversas leituras. Uma linha romântica, porque essa manga bufante, ela traz essa coisa romântica, bonita. Ao mesmo tempo que ela também pode vir em estilos despojados. Esta por exemplo, gente, olha que coisa linda. Você veja que a Colt traz um estilo desse, que fica super descolado. Você usar, por exemplo, com um jeans, nada romântico. Pelo contrário, um desrasgado, com um estilo bem diferente. Mas é uma composição que fica muito legal. Nos vestidos também, a gente nota uma manguinha de uma maneira diferente. Já não é essa manga bufante, mas também encontra-se essa linha romântica. É uma tendência muito forte, que vem na coleção e em muitos modelos. Inclusive nos vestidos, que traz uma estamparia linda também. Olha esse vestido, gente. Você nota que a manga bufante dele é diferente. Até pelo tecido. Atrás, ele tem um decote profundo. É um vestido com a estamparia exclusiva Colt. Então você nota que na hora que a gente fala de manga bufante, elas não são todas iguais. Muito pelo contrário. Elas são bem diferentes. Aqui a gente tem uma preta que, por sinal, tem uma postagem no Instagram da Colt. Lindíssima! Sigam, muito bacana. Tem a coleção inteira. Você entra em contato com toda a equipe Colt de uma maneira direta. Essa blusa, vai lá no Instagram da Colt que você vai ver a postagem dela. Ela tem uma manga completamente diferente das outras, mas dentro desta linha, que é essa linha, dessa tendência forte que vem vindo. Agora, vamos falar de acessórios? Pra quem conhece a marca, sabe que a Colt é campeã em bolsas, carteiras, enfim. Olha os modelos de bolsas. Bom, eu sou suspeita pra falar, né, gente? Porque eu adoro bolsas. Essa é linda, tem cores, você vê que essa tem nesse tom de verde que é linda. Essa laranja também é linda. Gente, eu tô com uma na mão, já tô olhando pra outra. Olha essa outra, gente. Que bolsa linda! Bom, eu adoro todas as bolsas. A linha de tênis da Colt, gente, são lindíssimos os tênis. Ó, vou pegar aqui pra você. São muitos modelos. Esse branco é lindo. E o bacana é que todos eles são pra usar junto com os looks. Com jeans fica legal, com vestido fica legal. Esse aqui em nude também é muito lindo. Olha essa bolsa vermelha. E pra quem quer uma pequenininha, gente, olha essa bolsa aqui. Enfim, você viu que são muitos os modelos. Olha essa bolsa, que linda. Uma bolsa dessas pequenininha pra você, pra toda hora, colocar celular, carteira. Tem muita coisa. E eu não mostrei tudo, não. Não dá pra mostrar tudo. É muito, assim, modelos. Essa outra também, gente. Olha que graça isso. Que bolsa linda! E o acessório, a bolsa, ela compõe o look, né? Gente, olha o vestido igual o meu. Eu fiquei apaixonada por esse vestido. Você viu? Tem muita coisa legal. Tem uma linha de alfaiataria. E o nosso, falando de moda, não fica por aqui. Tem mais na Louvre. Mas antes disso, recado, Luciana? Um recadinho pra todo mundo que tá aí vendo a gente. Oi, gente. Bom estar com vocês de novo. Um beijo. Olha só. Uma super promoção aqui da Coach pra todo mundo que tá vendo a gente. Gente, sabe aquele look bárbaro que você comprou da gente, da Coach? Que fica super bem, que faz aquele shape. Posta no Instagram, tira uma foto, posta, marca a gente, arroba Coach Ribeirão. E você vai ganhar 10% de desconto na sua próxima compra aqui na Coach. Olha isso. Amei. Bom, eu já vou postar a minha, até porque esse look é Coach. Pode ser? Super pode. Tá valendo. Não precisa ser assim, a roupa que eu comprei agora, nessa última sacola. Não, aquela roupa que você já comprou da gente, que já tem. Eu tô toda de Coach também, meiada no jeans, que eu gosto tanto. Posta, gente. Tira aquela foto, marca a gente. Ganha 10% de desconto, um voucher de 10% na sua próxima compra. Bom, vamos lá. Agora é hora da gente falar de Louvre, que eu falei das bolsas lindas, que eu amo. Ai, chega aqui, vamos aqui pra Louvre. Vamos pra lá, vem com a gente. Contar as promoções aqui da Fórum também. A gente tá com o corner masculino todo com 50% de desconto da Fórum, aqui na Louvre. Hum, olha isso. Contos dos meninos está incrível, incrível, incrível. E os looks da Fórum, os femininos, pra estar em casa toda hora, a roupa mais confi, confortável, né? Também tá assim, imperdível. Bom, vamos lá. Nós estamos aqui no corner feminino, colado à Louvre. O corner masculino da Fórum fica no segundo piso, fica no piso de cima. Mas vocês trouxeram pra cá pra gente mostrar pra turma, é isso? Sim, exatamente. Gente, olha essa polo. Incrível, né? Ai, vou ter que pôr o óculos pra falar o preço. Pode pôr o óculos, olha como a gente deixa. Gente, os preços são incríveis. Ela é de R$189,00 e tá por R$94,50. E isso pra parcelar em até 10 vezes. Dá pra acreditar? Gente, olha essa malha. Perfeita, não é? Linda, gostosa, tem cores, tamanho? Tem cores, tamanho. Essa de R$298,00 tá por R$149,00 em 10 vezes de R$14,90. Gente, 10 vezes de R$14,90. Eu vi que agora teu queixo caiu. Caiu mesmo. Caiu mesmo. Olha essa outra, linda. Já é mais ou menos a mesma linha? Mais ou menos a mesma linha, o que muda é o decote. É um modal, é um tricô gostoso, a textura é boa toda a vida. Confortável, que eu acho que é o que a gente mais busca agora nesse momento, né? Conforto. E essa é de R$399,00 por R$199,00 em 10 vezes de R$19,00. Gente, 10 vezes de R$19,00. Não, o preço é muito bom, gente. É muito bom. É muito, muito bom. E todo o córner masculino no segundo piso está tudo pela metade? Todo pela metade do preço. Gente, o valor dessas peças já era bom. Agora, está impedido. É, é importante falar isso. A Fórum tem um valor muito bom. Olha as polos. Me ajuda aqui, Luciana. Já vou pegar as outras cores. Bom, aqui tem algumas, né? Tem essa mostarda branca, mas tem muito mais. Muito mais, muito mais. Gente, tem uma infinidade de modelos. E essas aqui, lindas. Eu adoro amarelo. Meu Deus, como é lindo, né? Lindo. Essas aqui, de R$219,00, estão por R$109,00 em 10 vezes de R$10,00, gente. 10 vezes de R$10,90. O preço é muito bom. E me diz uma coisa, a linha toda, tudo do masculino com metade do preço, o jeans também? Também. Poo, jeans, bermuda, polo. Toda linha masculina da Fórum com 50% de desconto para parcelar em até 10 vezes, gente. Vale muito a pena. Vale muito, muito a pena. E olha, lembrando que a gente está fazendo delivery, pede aqui sua malinha, entre em contato com a gente através do nosso Instagram, do nosso Facebook, do WhatsApp que aparece aí. Nós estamos todas aqui só esperando você entrar em contato com a gente. Olha só. Agora vamos falar um pouquinho do feminino, que aqui também tem muita coisa bacana, muita coisa bonita. Gente, olha a coleção feminina da Fórum. Tá incrível, né? Tá incrível. É uma coleção confortável, gostosa para ficar em casa, boa para sair também. Olha esse tecido. Lembra do Tencell? Ah, é Tencell! Fibra de casca de árvore. Tecido de fibra de casca de árvore, gente. Lindíssima. Incrível. E vamos aqui na Fórum promover a mesma campanha da Coach, do Instagram? Vamos, vamos fazer a mesma campanha. Então vamos replicar. Sabe aquele look bacana que você comprou da Fórum aqui na Louvre? Então, tira uma foto, posta no Instagram, marca a gente, arroba Louvre Ribeirão e na sua próxima compra você vai ter 10% de desconto. É isso aí, tudo isso é Louvre com uma equipe toda conectada online todo o tempo. Todo o tempo, o online tem essa vantagem. A gente está 24 horas pensando em você. Entra em contato com a gente pelos telefones que aparecem aqui. Manda mensagem nas redes sociais, no Instagram, no Facebook. A gente está aqui esperando você entrar em contato com a gente para levar para você o melhor da moda. Manda mensagem nas redes sociais, no Instagram, no Instagram, no Instagram, no Instagram.